Música Todos vocês aceitaram todas as sugestões, 3, 2, 1 Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros Aplausos 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 Você veio com quem, Bárbara? Com o pessoal ali, né? Sim. Está gostando do show, pelo menos? É. Não posso... Está incomodada, não está, Bárbara? Sim. O que foi? O que aconteceu? Nossa, você cheirou muito. Sério? Sim. É CC? Vê se é CC, ó. CC? Não é CC? O que é? Eu pisei no cocô? Vê se eu pisei no cocô, ó. Vê se eu pisei no cocô. Não é? Você é bem simpática, viu? Obrigado. Você veio com quem? O pessoal ali, né? Você já falou? Sim. Quem veio com a Bárbara aqui, ó? Beleza. Obrigado, viu? De nada. Pode ver essa conversa. Bárbara, seu cabelo é tão bonito. É Garnier? É Garnier seu cabelo? É Garnier? Não? Não é Garnier? Não? Não? É Garnier? Não, é intocável. É intocável. É intocável. É intocável. Não é vela? É vela? O sapato é tão bonito. Obrigado, viu? Vai ser online? Não, tá bom. A gente já conversa, tá? Não? Tá bom. Obrigado pela presença, tá? Tudo bem? Seu nome? Giovana. Giovana? Isso. Legal. Você veio com seu marido, né? O seu marido tá aqui também. Você veio só vocês dois? Eu, meu marido, minha sogra e meu sogro. Cadê? A sogra e o sogro estão aí? Estão ali, ó. Ah, legal. Aproveita, filma bem aí. Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Isso, são seis, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Tá certo? Tá certo. Depois da quinta é o quê? Sábado. É sábado também? É bugou também. É seu nome? Adriana. Adriana? Você veio com quem? Com a minha amiga e com o meu marido. Cadê? Legal. Quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Ah, bugou. Tá certo. Hoje é o quê? Sábado. E ontem? Quinta. É. Vocês são amigas, né? Não é possível, né? Ontem foi quinta? Foi. Tá certo. Tá tudo errado, não tá, Bárbara? Tá tudo errado. Vai lá, vai. Deixa. Vamos lá. Tudo bem? Bem? Seu nome? Rafael. Rafael, né? Você falou que tinha vindo com a sua esposa, né? É. Qual o nome dela? É Sandra. Sandra, né? Tá gostando do show, Rafael? Cheiroso. É bom, né? É gostoso. É. Cheiro do quê? Bolo. Bolo! É o bolo. Bolo. Você não tá afim de tomar café agora, não, né? É o bolo da vovó? É. É gostoso. É de fubá? É gostoso. É. Tá bom, cara. Obrigado, viu? Por ter vindo aí. Só soltar aqui minha mão pra eu continuar o show. Valeu. E o cheiro fica. Isso que é bom, né? Tudo bem? Seu nome? Chefe. Como? Chefe. Você veio com quem? Vim com... É... A minha amiguinha. Onde tá? Cadê? Ali. Ah, tá aqui. Ah, que bonitinha. Quantos anos você tem? Trinta e dois. Oh. Bonitinho, né? Você tá brincando? Uhum. É cheiro de bolo, né? É cheiro de bolo? Bolinho. Bolinho. Obrigado, viu? Nada. Depois a gente conversa, valeu. Valeu, obrigado. Ah, Luana, você é de São Paulo, Luana? Não, sou de Caiapônia. Como chama? Caiapônia. Caiapônia. Caiapônia, que legal. Que lugar que fica Caiapônia aí? Sudoeste Goiânia. Sudoeste Goiânia. Ah, nós vamos pra essa região, pra Goiânia, semana que vem. Deixa eu perguntar, Luana, quantos dedos você tem em cada mão? Cinco. Cinco, claro. Até a pergunta, né? Acho que até tô pegando a pegadinha, né? Vê que você pensou pra contar, né? Pra falar. Levanta suas mãos assim, Luana. Isso, assim. Vem mais pra cá aqui. Vou fazer assim, vou passar. E você conta em voz alta pra gente, pode ser? Uhum. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Ah, o pessoal lá da... É. O pessoal de Caiapônia tem onze dedos, né? É. Legal que o pessoal de lá tem dois a mais que o Lula. Isso que é legal. Dois a mais que o Lula. É. É uma vantagem evolutiva. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Hã? Bete. Bete. É pra te ver. Bete. Pra ser forte. Não, fala pra ela. Não. Tá faltando, né? Um, dois, três, quatro, seis. Não, Bete. Oito, nove, dez. É, pra dar dez, tá certo. Aí dá dez. Você tá só contando, a gente tá tendo onze. O pessoal lá de Caiapônia tá... Ela tá contando errado. Hã? Ela tá contando errado. Tá? Qual que é o seu nome? Hana. Ô, Hana. Você dá onde, Hana? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bete. Oito, nove, dez. Você conta dois dedos. É, oito. Oito é assim, ó. Oito é dois. Luana. Não, é um, dois, seis, quatro, cinco, seis. Bete, oito, nove, dez. Aí, que nem cedo de São Paulo? Eu já morei aqui. Ah! Por que que você conta a mais? Que nem, por exemplo, a Branca de Neve. Sabe a Branca de Neve? A Branca de Neve. Você sabe qual que é a Branca de Neve? Que é dos anõezinhos, assim, do meu tamanho. Branca de Neve e os... Seis. Seis. É, morreu um. Morreu um. Faz tempo a história, né? Morreu de Covid. O Atin morreu de Covid. O Atin morreu de Covid. O Atin morreu de Covid. Bete, anões. Você veio com quem? Você veio com quem? Ela tem problema. Com quem? Você veio, ela falou que ela tem problema. Você veio com quem, Luana? Com meu marido e meus amigos. Ah, marido e meus amigos. Cadê a galera? Tá lá. Conta aqui, pare. Vai sair todo mundo de lá? É. Caramba, pessoal, então é da hora, né? Conta a mais. Que nem o James Bond, por exemplo. Sabe o James Bond? Conhece o James Bond? Ela tá preocupada. Tá dando onze ainda? Tá dando dez? Tá dando dez. É porque ela conta de dois. Ela conta de dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá. Não, não. Por que você conta dois? Agora é oito, nove, dez. É onze, você tem um a mais. Tá que pariu. Você tem vantagem. Deixa essa vantagem pra você. Vai, vamos lá. Discutir em cinela. Seu nome? Naldo. Hã? Naldo. Naldo? Isso. Você veio com quem? Eu, meu companheiro e um amigo. Companheiro. Cadê o amigo? Então, companheiro, cadê? Cadê a galera? Lá no final. E o amigo, cadê? Tá lá. Ah, tá lá. Tá todo mundo lá. Obrigado, tá gostando do show? Ótimo. Puta, legal. Obrigado, viu? Conheceu o resto do pessoal. Mas, na verdade, a gente... Não, não. Pode. 3, 2, 1, olhos abertos. Olhos abertos. Não, não era pra dançar nada. É show de hipnose, irmão. Não, mas eu não deu vontade de dançar. Não, mas eu não deu vontade, não. Show é de hipnose. A gente tá fazendo show, você atrapalhou. Não, mas faz parte do show. Você faz lá e eu faço aqui. Não faz parte nada. Não, você atrapalhou. Não, atrapalhou. Naldo, né? Naldo. Naldo Beni, senta aí, vai. Tá atrapalhando bem, viu? Não, não é show de hipnose. Olha lá, lê. Lê ali, ó. Show de hipnose. Não é de dança cômica. É de hipnose. Senta. Porra, porque é normal, né? A gente, às vezes, pede pra... A gente solta essas músicas pra vocês. Às vezes, a pessoa fica com vontade de dançar, só que atrapalha o show. E não pode dançar. As pessoas ficam com vontade de dançar, só que atrapalha. A música é só pra você... Vai! 3, 2, 1, olhos abertos? Não. Não, acabou. Tchau. Tchau. O Sani, põe ele de casa. Não, não, não. Não é possível. Eu gostei de dançar, mas não dá pra você dançar. Não dá, não dá. Vai, vai dar de castigo. Não, tá de castigo. Não vai mais dançar. Fora, senhor. É. Puta que pariu. Ali sentiu também, não era pra... Rosane. Rosane, quem foi? Quem foi? Não aconteceu nada? Sentiu nada? Não sei que não. Ah, legal. Seu nome? Tatiana. Tatiana, né? É. Você que beliscou ela? Sim. Sim, foi. É a primeira vez no show? Sim. Ah, já tinha vindo? Sim. Ah. Você veio com quem? Com o meu amigo. Seu amigo, né? É. Legal. É a primeira vez, então, aqui, né? Sim. Seu amigo é seu namorado? Sim. Tá. Você vai casar com ele? Sim. Aí, ó. Cadê o amigo? Peraí, cadê? Quero que eu vou armar isso aqui. Cadê o amigo? Cadê? Tá legal. Obrigado. Estourou. Estourou, hein, irmão? Peraí, o que aconteceu? Tudo bem, seu nome? Ana Luísa. O que aconteceu aí? Não sei. Quem te beliscou? Só tem ela do meu lado. Não te ocupa com isso, não. Troca aqui de lugar, então. Vem cá. Vem pra cá, ó. Vem pra cá. Às vezes você não sentiu. Vem pra cá. Não, peraí, que aqui... Aqui, não. É, peraí, seu nome? Yasmin. Você veio com quem, Yasmin? Com a minha tia e com o meu tio. Cadê? Tá lá. Você sentiu alguma coisa aí? Ou não? Não. Você fala. Seu nome? Bruna. Você sentiu alguma coisa aí? Senti. Quem beliscou? Eu não. Foi você, Yasmin? Não. Eu acho que foi Yasmin. Você veio com quem, Bruna? Vem com o meu amigo Jefferson. Cadê? Ah, tá ali. Ah, tá ali. Ah, é. Oh, tu, tu. Então, troca aqui, ó. Só você ali, ó. Vai ali, com o Sunny. Você vem aqui, ó. Senta aqui. Rapidinho. Não. É? Saqueta. Aí. Tudo bem? Mais ou menos. Quem foi agora? É que eu tô do lado dela. É que ela tem onze dedos. Você não percebe que ela te belisca. Deve ser com o outro. Ela, você nem percebe, viu? Onze dedos, ela te belisca de mal. É, quem foi? Eu não sei, porque eu passei ali. Foi você? Sim. Não, pelo menos... É de alguém que assume o B.O. Tem que ser assim, gente. Tem que assumir as coisas na vida. Então, vamos lá. Tá, encosta aqui, vai. Ah, não é possível, velho. 3, 2, 1, olhos abertos. Olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Jogou o pó, entra hipnose. É gostoso, né? É. E o cheiro? É bom. Com um cafezinho, tranquilo. Gostoso. Vai me cheirar na cadeia. Ô, Tico, você tá bem? Sim. Sim. Já conhecia o pó, né? Sim. Por você ser embora desse show chato, né? Sim. Vai ficar aqui até amanhã. Beliscou, né? E assumiu. Pior é isso, né? Belisca e assume. E ela nem me conhece. Eu fico puto com isso. Reclamou até agora e já vazou, né? Você viu, né? Você viu. Ela não sabe contar. Não sabe nada. Não sabe contar. Ah, depois você se explica com ela. Atrapalhou o show. É de hipnose. Você ficou dançando. Galera fica chateada. Hum. Parece o pó bumerangue. Pó bumerangue. É assim, ó. Você joga. Quando ele vai e volta, né? Bumerangue, né? Não é a gente entendeu. Aí você joga assim, ó. Esse bumerangue de merda que eu trouxe. Funciona. Não sei se você já conhecia o bumerangue. Entendeu também. Mas... Preciso mudar essa piada. Tapem. Tudo bem? Você fede muito. Tá, descruza as pernas, ó. Presta atenção. A gente tem duas opções aqui. Ou a gente fica conversando a noite inteira. Ou você quer dormir. O que você quer? Dormir. Dormir. Muito rápido. O que é? Muito rápido. Rápido. Eu não consigo. Só que abre a mão. Abre a mão. Eu não consigo. Eu não consigo jogar o pó na sua cara. Porque se joga na sua cara, você dorme. Mas eu não consigo. Abre a mão. Abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão. Abre a mão. Não, não. O pó não está ruim. O pó cheiro... É neutro, ó. Joga na sua mão, ó. Sua mão está cheia de pó. Se você quiser jogar... Dormir, você tem que jogar o pó no rosto. Senão, a gente vai ficar conversando. Você que escolhe. Você joga no rosto ou a gente fica conversando. Você que escolhe. O pó está na sua mão, não é meu. Eu vou jogar. Você que manda. Eu só saio de perto. Está aí, ó. Uma salva de pão. Uma salva de pão. Uma salva de pão. Ela achou que eu fosse... Uma salva de pão. ε ... Una salva.